Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos corrigir a atividade que foi enviada para vocês aí pela plataforma Poliedro, beleza? A questão fala o seguinte pessoal, o que é a cultura e como ela se relaciona com o ser humano e com a natureza? Bem, na prática tudo que o homem produz é cultura. No processo de transformação da natureza, desde a nossa língua, dos nossos comportamentos, dos nossos valores e hábitos, acabam sendo um reflexo da nossa cultura. A cultura, ela influencia os valores e as mentalidades e permite que possamos nos desenvolver como indivíduos, sendo ela um reflexo também das nossas ações. Já a questão 2 pergunta, todo ser humano pode produzir cultura e ser influenciado por ela? Bem, todo ser humano tem a capacidade sim de produzir cultura. Lembre-se que a cultura é um reflexo da nossa vivência e da nossa subjetividade, ou seja, da nossa opinião, da nossa interpretação sobre a realidade. Então sim, ao mesmo tempo que nós produzimos cultura, nós também somos influenciados por ela. Hoje em dia, por exemplo, nós temos acesso à cultura norte-americana, lá dos Estados Unidos, temos acesso à cultura asiática, do Japão, da Coreia, e tudo isso acaba influenciando a nossa subjetividade, a nossa percepção sobre a realidade. A questão 3, pessoal, pergunta assim, há uma cultura universal e única ou uma cultura múltipla e diversa? Explique. Essa resposta é fácil, né pessoal? É claro que não há uma cultura universal. É impossível a gente produzir uma cultura única e homogênea, já que a cultura está intimamente ligada às condições naturais e históricas da sua produção. Se você altera o tempo ou altera o lugar que essa cultura foi produzida, ela já se mostra completamente diferente de qualquer outra. Um exemplo disso é a língua. Mesmo que nós estejamos falando do português, ao longo do tempo o português, ele como linguagem, como aspecto cultural, foi se alterando ao longo do tempo. Com novas palavras, palavras que agora são faladas de maneira abreviada ou diferente, ou até mesmo a maneira de se vestir. Tudo isso vai se alterando ao longo do tempo. Quando a gente muda o lugar, por exemplo, imagine aí o Brasil no século XX e o Japão no século XX. É o mesmo tempo, mas eles se vestiam da mesma forma? Não, a cultura acaba sendo diferente, sendo impossível assim nós apontarmos para uma cultura universal. A questão 4 diz, explique o conceito de globalização. Ora pessoal, é só voltar lá no vídeo anterior. A globalização é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo. E isso a gente está falando das esferas econômicas, sociais, culturais e políticas. O principal destaque dado a globalização na prática está na integração de mercado existente entre os países. Então quando nós falamos que a nossa economia é global, nós estamos dizendo que a economia não vive de maneira independente, mas ela está relacionada com várias outras economias internacionais. 5 perguntas. De acordo com nossas discussões em sala de aula, a globalização contribui ou atrapalha para o desenvolvimento cultural dos povos? Disserte sobre. Pessoal, é uma resposta aberta, mas eu queria que vocês tivessem na cabecinha aí a seguinte ideia. A globalização induz sim a massificação e homogeneização cultural, padronizando comportamentos, hábitos, línguas e principalmente os consumos. Mas por outro lado, graças à internet, que é reflexo dessa globalização, nós podemos também ter acesso a várias outras culturas diferentes da nossa, fazendo com que promova-se um processo de miscigenação cultural. É importante lembrar que ainda não há uma democratização do acesso a essas informações. Então muitos ainda não têm tão fácil acesso à internet como temos hoje, o que faz com que essas pessoas estejam fora dessa democratização, tá certo? E a questão 6 diz o seguinte, responda as questões a seguir, julgando-as em verdadeiro ou falso. Todo ser humano tem cultura. Isso é verdade. Todo ser humano tem, todo ser humano produz cultura. Então a primeira aí está verdadeira. A segunda alternativa fala, as sociedades pré-históricas não tinham qualquer tipo de cultura. Falso, falso até demais, pessoal. A cultura, ela sempre foi produzida juntamente com a existência do ser humano, principalmente quando nós falamos dos primeiros meios de alteração da natureza, tá certo? Então essa segunda aí está falsa. Alternativa 3 fala, a cultura do presente é melhor que a cultura antiga. Eu acho que não, hein? Na prática, pessoal, não podemos comparar culturas diferentes. Mesmo que sejam do mesmo lugar, mesmo que envolvam as mesmas pessoas. Cada cultura, ela tem uma natureza, ela tem uma condição de construção completamente distinta. Então seria a mesma coisa que comparar uma banana com um abacaxi. São duas frutas completamente distintas, sendo impossível a gente demarcar aspectos que pudessem compará-las. Então essa alternativa, ela está incorreta, ela é falsa. A próxima alternativa fala, a cultura do futuro será melhor do que a cultura do presente. A gente acaba voltando para a alternativa anterior. É impossível compararmos e hierarquizarmos, dizer que uma cultura é melhor ou superior do que a outra, ou dizer que tal cultura é inferior do que a outra. Na prática, existem apenas culturas diferentes. A última alternativa fala, a inteligência faz parte da cultura. E aí? Vocês acham que a inteligência faz parte da cultura? Eu sei que a cultura é formada por atividades e manifestações, música, teatros, rituais religiosos, a língua, a escrita, os hábitos alimentares. A inteligência, acho que foge um pouco do que seria a cultura. Na prática, a inteligência é definida como a capacidade da pessoa raciocinar, de resolver problemas, de compreender ideias e linguagens. Então a inteligência é algo completamente diferente e não participa do conjunto de coisas que nós definimos como cultura. Seguindo esse raciocínio, essa última alternativa também está incorreta, ela está falsa. Então as alternativas ficaram aí, verdadeiro, falso, falso, falso e falso. Tá certo? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Eu quero que vocês deem uma lida aí no próximo capítulo do livro da Poliedro, para ficarem bem afiados para a nossa próxima aula, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho